Olá meus amores, tudo bom com vocês? A receita de hoje vai ser um pastel com pão de forma bem fácil de fazer, bem rapidinho e que a sua família com certeza vai amar. Então vamos lá para a receita? Para começar nós vamos precisar de pão de forma. Para cada pastel você vai utilizar dois pães de forma. Então nós vamos retirar todas essas bordinhas aqui. Vai me dizendo aí nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo para que eu possa te cumprimentar. E logo em seguida a gente amassa bem. Aqui eu estou utilizando um rolo. Caso você não tenha um rolo é só utilizar uma panela e pressionar ela por cima do seu pão. Quando estiver assim bem fininho você já pode parar. E lembrando que quanto mais você interage com nossos vídeos, mais você vai conseguir ver eles no seu Facebook. Aqui no meu recheio eu vou utilizar presunto a gosto. E mussarela. Também coloquei a azeitona. E o orégano a gosto para finalizar. Agora nas bordas eu estou passando aqui um ovo. É só um ovo meus amigos, não tem segredo não. Você passa o ovo na lateral e depois vem com outro pedaço de pão para poder fechar esse pastel. Aqui eu utilizei um garfo e é só fechar como se fosse uma massa de pastel normal. Olha só como que fica. Agora para fritar nosso pastel a gente vai empanar ele. Aqui eu estou usando farinha de trigo. E agora nós vamos passar ele no ovo. Esse ovo eu só coloquei uma pitada de sal. Feito isso vamos para a farinha de rosca. E vai passando bem para ficar bem assim, ó. Bem empanadinho. E agora é só fritar isso em óleo quente. E olha só o resultado disso meus amigos. Fica maravilhoso. Bem facinho de fazer e super rápido. E olha. Estava bem saboroso, viu. Eu também utilizei outros recheios. O recheio é da sua preferência. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Um grande beijo no canal.